Quando se fala em planejar as melhores estratégias de treino para otimizar os resultados dos nossos clientes personalizados, nós não podemos deixar de pensar em todas as variáveis que envolvem esse planejamento. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dividir com vocês a minha experiência sobre as principais variáveis de treino que influenciam totalmente nos resultados e que é a base da nossa metodologia de trabalho aqui na Fits Health quando se fala em planejamento e periodização de treino. Para começar o nosso papo hoje, antes mesmo de falar das variáveis de treino, propriamente dita, eu quero te perguntar se você sabe o que significa variáveis de treino. Essa palavra variáveis. E por que eu pergunto isso? Porque todo o nosso conteúdo está voltado em fazer você, personal trainer, perceber a importância de ter o conhecimento e ter o discurso das palavras técnicas. Obviamente não só saber sobre as palavras técnicas, saber o conteúdo, saber tudo que norteia essas palavras. Então, vai muito de encontro a isso. Saber o que significa e aplicar esse conhecimento. Variáveis de treino. O que é isso então? Por que a gente precisa saber disso? A palavra já diz, variáveis tem a ver com coisas que variam. Então, isso seriam as características ou as ferramentas que nós temos nas nossas mãos, que nós podemos variar, que nós podemos transformar para conseguir planejar uma estratégia de treino que seja satisfatória, que entregue resultados. Então, são várias as características, são várias as variáveis. Então, você precisa saber falar variáveis de treino, precisa saber o que é variáveis de treino. E quando você se vê naquela situação com o teu cliente, em que você quer explicar para ele o que você planejou para ele, o planejamento que você fez a médio ou a longo prazo, você vai utilizar o termo variável de treino para explicar para ele que você vai mudar a estratégia agora ou semana que vem ou quando for. E aí ele não vai entender o que é isso, então você vai explicar para ele, mas sempre utilizando os termos. Por que isso é importante e vale para tudo? Nós somos sempre comparados com os outros profissionais. O teu cliente, ele quer se sentir com o melhor personal trainer que ele já conheceu. E é você que tem que provar isso para ele, que é nas conversas. Se você ficar muito na conversa coloquial, muito no básico, você não vai mostrar diferencial para ele e ele tem ouvido muito atento as conversas dos outros personal trainers ali na sala de musculação e ele vai começar a classificar você como melhor ou pior que o outro. Então saia na frente, adquira esse conhecimento, tenha preocupação em dominar o conteúdo, dominar as palavras, falar as palavras corretamente, as palavras técnicas e depois explicar de uma forma mais coloquial. Então, variáveis de treino. Você tem que dominar, tem que entender o que é isso, tem que estar na ponta da língua quando você vai querer dizer para o teu cliente sobre uma das variáveis. São muitas as variáveis de treino que contemplam um planejamento para você conseguir estratégias para diversificar treino e entregar resultado. O que eu fiz? Para não ficar um vídeo muito longo, eu elenquei 12 variáveis e separei em 3 vídeos de 4 cada um. Então, nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês 4 variáveis de treino que são importantíssimas, são imprescindíveis para você conseguir planejar algo de qualidade para o teu cliente. E a primeira das variáveis de treino que eu quero conversar com você é frequência semanal, descanso entre treinos. Ou seja, quantas vezes o teu cliente vai treinar ou deve treinar por semana? Isso tudo tem a ver também com os objetivos, com a disponibilidade da pessoa. Quantas vezes as pessoas já chegaram para nós na sala de musculação ou os próprios clientes de personal e perguntaram quantas vezes eu acho que é importante ele treinar por semana para ele chegar no resultado X. Isso tudo é muito relativo, a gente sabe. Mas a gente sabe que quanto mais se treina com qualidade, dando o seu devido descanso, mais rápido os resultados chegam. Então, se uma pessoa tem disponibilidade para treinar mais vezes na semana, 4, 5, 6 vezes por semana, você vai orientar para que ele faça isso. E uma vez que ele é teu cliente personal e você tem disponibilidade de tempo e você também quer que ele treine mais com você no quesito financeiro para você render mais, obviamente que você vai aconselhar ele a treinar 4, 5, 6 vezes por semana. Se ele tem essa disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo, você também é a melhor solução. E também vai de encontro aos objetivos. Se ele tiver um objetivo de hipertrofia em curto espaço de tempo, ou um objetivo de emagrecimento também em curto espaço de tempo, quanto mais treino, melhor. Obviamente que de qualidade e obviamente que dando os devidos descansos entre os treinos. Se a pessoa não tem grande disponibilidade de tempo, o que vai fazer? Qual é a sugestão que você dá de quantas vezes por semana? A gente não pode também dubriar as pessoas ou achar que plantar ali um sonho na pessoa de que ela vai conseguir atingir resultado treinando uma ou duas vezes por semana. Treino de uma, duas, três vezes por semana dá resultado, até dá. Comparado a uma pessoa não fazer nada, obviamente que é melhor. Mas se a gente pensar que uma semana tem 168 horas e ela vai treinar uma ou duas vezes por semana dentro desse espaço todo de tempo, o corpo dela com certeza vai entrar em evolução. Você vai dar um estímulo, vai sofrer uma compensação, uma super compensação, vai levar muito tempo para um novo treino e vai entrar em evolução. Então vai ficar patinando e os resultados demoram muito a chegar quando chegam. Só que geralmente os objetivos, os resultados que são de treino de uma ou duas vezes por semana ou até três às vezes, é um objetivo mais de qualidade de vida, sair do sedentarismo, não piorar uma situação que já se encontra. Trabalho então de resultado de performance, de hipertrofia, ou massa gorda, ou até mesmo uma performance atlética, a gente precisa ter uma frequência maior de treino. Mas então é importante ter esse discurso para explicar para os clientes, para que depois a culpa de um resultado não atingido não vir para cima de você. Que é, então, vai treinar uma vez por semana só? Tá, o resto da semana você tem que se movimentar, você tem que colocar o corpo para se movimentar, tem que pensar lá nos padrões de movimento, para que ele consiga fazer alguma coisa em casa ou numa viagem, para não ficar muito tempo sem treinar. Vai treinar duas vezes na semana, de forma estratégica, distancie esses dois treinos, para que entre um e outro há um descanso adequado e não fique dois treinos muito próximos e uma distância muito grande entre eles depois. Para que não caia naquele problema da involução. Mas sempre lembrando, três, quatro, cinco, seis é melhor se a pessoa tiver disponibilidade, tiver saúde para isso também. E nós sabemos que as pessoas que nos procuram para ter como personal trainer, essas pessoas não têm muita motivação, não têm muita disciplina para fazer sozinha e não têm conhecimento também. Então, cabe a nós, nós nos tornamos os responsáveis para ensinar essas pessoas qual é a importância da frequência semanal, quantos treinos eles devem fazer por semana para atingir os objetivos que eles trouxeram para nós. Então, tem que ficar muito claro isso, para que não caia sobre nós essa total responsabilidade. Então, quantas vezes já aconteceu de uma pessoa, após 90 dias, fazer uma reavaliação física e vir falar para nós que o resultado não foi o que ele esperava. E aí você olha para trás, tá, quantas vezes você treinou por semana? Então, quantas vezes você esteve sujeito a cair em uma involução? Só que a gente tem que aprender com esses erros. Se a gente sabe que daqui a 90 dias, o resultado possivelmente não será muito positivo e isso vai se dever à frequência semanal que não foi muito boa, a gente tem que antecipar isso. Então, você, personal trainer, já tem que perceber isso e semana a semana controlar esse processo. Se essa semana falhou e não teve a frequência semanal que você gostaria que ele tivesse para atingir os resultados de acordo com o planejamento que você fez, você tem que corrigir esse problema na hora. Nessa semana você vai falar para ele, olha, aqui nós não perdemos a semana, mas também nós não ganhamos, nós não demos um passo à frente. Vamos fazer melhor para que aconteça, a semana seguinte seja melhor e a gente consiga evoluir a cada semana e daqui a 12 semanas, se a gente for fazer uma avaliação de 3 em 3 meses, a gente consiga garantir resultado e não fique numa expectativa sem ter certeza. É importante isso. Quando você vai levar o teu cliente para fazer uma avaliação periódica, você está seguro de que o resultado é positivo? É que o resultado, é que o trabalho foi bem feito. Você sabe que o trabalho foi bem feito e a frequência semanal aconteceu. Então, às vezes, uma semana que ele fica sem treinar, você pode jogar um trabalho todo no lixo. É lógico que, se a gente pensar no mesociclo e no macrociclo, há momentos em que é muito importante fazer um descanso de uma semana que a gente chama de descanso anabólico. O corpo vem sofrendo durante tanto tempo um estímulo muito intenso ou muito volumoso que ele vai precisar de um descanso e esse descanso vai ser merecedor e vai ser restaurador e não vai perder os efeitos do treino. Agora, em um espaço curto de tempo, você parar de treinar uma semana e depois voltar, você pode jogar tudo por água abaixo. Agora, eu quero que você pense aí, personal. Se você já tem, já é personal trainer, já tem clientes, quero que você olhe para a sua carteira de clientes, pense um por um. Quem é que se entrega? Quem é que tem disponibilidade de tempo e se entrega totalmente na frequência semanal que você propõe para ele fazer? E quem é que não faz isso? Quem não faz isso? Em que medida você consegue influenciar para que isso melhore? Ou até mesmo na sala de musculação, se você trabalha como professor de sala, quantas pessoas chegam para você dizendo que a semana foi ruim, que os resultados não estão aparecendo, que quer mudar o treino porque não está vendo o resultado no treino. Você consegue perceber que essa variável de treino, frequência semanal, é uma das mais importantes? Que se ela não funcionar, nada mais vai funcionar? A gente vai falar aqui de várias outras variáveis que são totalmente dependentes da frequência semanal. Ou seja, ela pode ser considerada a mais importante, porque se não tiver treino, não tem resultado. Então, pensa aí na sua carteira de clientes, ou de personal, ou na carteira de clientes da sala de musculação, quem é que está dando desculpa esfarrapada e que se for ver na realidade, é a frequência semanal que está impedindo de atingir os resultados. Então, na sua carteira de personal trainer, se você identificou pessoas que não estão conseguindo atingir o resultado, que você acha que você está fazendo um trabalho de excelência com eles, e os resultados não estão vindo, muito provavelmente vai cair na frequência semanal o problema de que forma que você pode fazer, envolver essas pessoas para que a frequência semanal melhore, para que os estímulos sejam dados com mais frequência, para que os resultados aconteçam, para que não caia na involução. Já passaram pelas minhas mãos vários clientes de personal trainer com vários objetivos e perfis diferentes. E esse discurso que eu estou tendo vale mais para aquelas pessoas que vêm cobrando resultados a curto e médio prazo, e acham que isso tudo é responsabilidade nossa. Então, para esse público, nós temos que ser mais enfáticos, temos que ser mais categóricos, e temos que puxar a disciplina da parte deles também, senão vai cair sobre nós. Agora, aquele público mais tranquilo, mais zen, um perfil mais idoso, que está buscando uma qualidade de vida, que ele simplesmente não quer piorar, ou que não quer voltar a ter algumas dores que ele tinha, ou que ele já conseguiu deixar de ter com a gente. A coisa não precisa ser tão categórica, tão agressiva. Mas, a frequência semanal, ela é a mesma regra para todo mundo. Só que o discurso pode ser diferente de acordo com o perfil que você tem à frente. Você não vai sair aí para um idoso que está satisfeito com o trabalho dele, fazendo duas vezes por semana uma aula contigo de personal, e faz mais ali um pilates, ou faz mais uma caminhada, ele está satisfeito daquele jeito, você não vai ficar apertando para que ele tenha uma frequência semanal maior, se ele está satisfeito assim. Então, esse discurso tem que ser mais categórico, enfático, com quem cobra resultado, então a gente também tem que cobrar a frequência. Uma estratégia bastante interessante para conseguir cativar ainda mais os clientes de personal, e fazer com que eles tenham uma frequência semanal maior, é sugerir de vez em quando vocês treinarem junto com o teu cliente. E eu faço isso bastante. Sempre que eu posso, eu chamo um cliente para treinar junto comigo. Eu tenho as minhas dificuldades de horário para treinar também, e às vezes isso é até estratégico para mim. Se eu percebo que eu não tenho tempo para treinar naquele dia, e não tem muito espaço na agenda, a gente pode utilizar às vezes o horário do cliente para treinar junto com ele, porque quase sempre ele vai gostar bastante. Ele não vai ver como um descrédito, sabe? Ele vai pagar na mesa por aquela hora, porque ele vai treinar, e ele vai treinar com o professor dele. Então é uma estratégia bem bacana. Não pode ser isso semanalmente sempre, porque do contrário, ele vai começar a perceber que você está querendo usar aquela hora e vai receber por ela. E por que isso é uma estratégia muito bacana também? Porque quando você vai treinar com o teu cliente, você dá a oportunidade dele te observar treinando. Você mostra para ele que você tem consciência corporal, que você é competente tecnicamente no teu treino. Ele vai perceber que você não só cobra ele, que você não é só um teórico, e que você prova para ele ali na prática, treinando junto com ele, que você é competente e que tudo que você pede para ele no treino dele, você também faz. Isso é bem legal. Isso gera uma sinergia bem interessante. Há uma interação maior, enriquece a relação de vocês e é uma puta de uma estratégia para a retenção do teu cliente. Então, personal, eu quis dar uma ênfase bem grande aqui falando sobre a frequência semanal, porque, mais uma vez, é a variável mais importante. Sem frequência semanal, não tem resultado. E você coloca o teu trabalho em risco quando você não entrega resultado. Então, tudo depende disso. Certo? Então, baseado na frequência semanal, a gente vai falar sobre a outra variável de treino que é importantíssima e que também é muito polêmica, que é a periodização de treino. Por que é polêmica a periodização de treino? Porque tem gente que não acredita nela. Tem muito, mas muito profissional, personal trainer, que não acredita em periodização de treino e que não aplica. E esses mesmos profissionais entregam resultados para os seus clientes. Só que eles se esquecem de uma coisa muito importante, que é a organização e o trabalho a médio e longo prazo. Eu, como tenho muitos anos de experiência como personal trainer, acredito que a periodização é fundamental, porque é ela que me faz ter sucesso a longo prazo. Esses personal trainers que não acreditam, possivelmente, e acreditam e tomara, que a médio e longo prazo passem a acreditar, passem a perceber a importância de planejar e de organizar para a retenção do cliente. Por quê? Porque senão fica tudo muito bagunçado. Se você não utiliza a variável de treino, periodização de treino, você não tem disciplina, não tem organização nenhuma, você não registra as coisas. É claro que também há perfis de clientes, como eu mencionei. Aquele perfil de cliente que busca só uma qualidade de vida, um idoso, um tranquilo, que treina poucas vezes por semana, você não vai conseguir fazer um planejamento muito mirabolante, você não vai conseguir variar muito de volume e intensidade com ele, mas não é por isso que você não vai organizar. Eu vejo por mim e vejo pela minha equipe de personal trainers aqui da Fit Health. Eu converso muito com eles e sempre o intuito dessas conversas sobre periodização é essa, é cativar os clientes. Você chamar, dedicar um tempinho do treino ali, chamar o cliente e falar, olha, eu planejei para você esse mês essa estratégia aqui. Se você alinhar comigo, tiver a frequência semanal e vier aqui e a gente conseguir seguir essa linha de planejamento com essas metodologias aqui que vai ter esse determinado volume, intensidade, nós vamos ultrapassar uma fase e podemos ir para essa fase 2. Essa fase 2 é um pouquinho mais desafiante. Mas você compra comigo essa ideia? Então, isso é uma coisa que acontece muito na prática. Eu não estou aqui sendo teórico, eu não estou aqui pintando um cenário que não existe. Estou falando com propriedade por conta do meu trabalho quanto autônomo e do meu trabalho como coordenador de uma equipe de personal trainers que tem percebido isso ao longo do tempo, que funciona. Então, periodização de treino não é valela. Se vocês seguem outros profissionais que dizem que isso não funciona, esse profissional pode ser muito bom e ele pode te dar várias outras dicas que são muito legais e pertinentes, mas não leve muito em consideração esse tema que ele desacredita. Vai por mim. Aplica, tenta fazer periodização de treino. Se você não tem muito conhecimento sobre isso, continue seguindo a gente nos outros conteúdos porque tem bastante conteúdo que fala sobre isso. E fala com propriedade. Funciona e faz parte, é uma ferramenta do personal trainer de excelência. Vamos destrinchar, então, um pouquinho o que é periodização de treino. A gente pensar que o nosso cliente faz um contrato anual, por exemplo, com a gente. Então, a gente assume que esse ano é o macrociclo, que é a maior parte da periodização, então, que a gente chama de macrociclo. Dentro do macrociclo, existem os mesociclos, que a gente pode aí ter algumas literaturas diferentes que dizem, mas a gente segue ali que um mesociclo tem de 3 a 6 semanas. Então, quantos mesociclos vai caber dentro de um macrociclo? Fazer essa matemática aí. E dentro do mesociclo, tem os microciclos, que são as semanas de treino. Então, cabem alguns, de 3 a 6 microciclos dentro de um mesociclo. De um mesociclo. E cabem alguns mesociclos dentro de um macrociclo. Então, essa organização é o que constrói a periodização de treino. Ela foi desenvolvida, obviamente, lá no início, para atletas e a gente fez as nossas adaptações para os nossos clientes. Não funciona ao pé da letra com todos, mas funciona com muitos se você tiver disciplina, tiver vontade de fazer acontecer. Então, dentro da periodização, existem essas nomenclaturas que nós precisamos dominar. Então, você não vai falar, vamos fazer agora 8 semanas desse tipo de treino. Você vai falar o mesociclo. Esse mesociclo vai contemplar essa estratégia de treino. Então, utilizar os termos técnicos. Os nossos clientes gostam, por mais que eles não falhem, mas eles gostam de perceber a nossa competência através de um discurso técnico. Então, não desperdice a oportunidade de falar as palavras que foram criadas tecnicamente para isso. E voltando a falar do microciclo, dentro do microciclo, tem ainda a sessão de treino. O microciclo, a gente falou que é uma semana. A sessão de treino é um dia de treino. Quantos treinos vão haver na semana? É a frequência semanal que vai contemplar um microciclo. Então, tem que se falar também em sessão de treino. E dentro da sessão de treino, tem as outras variáveis, todas esmiuçadas, que a gente vai falar nos outros vídeos também. Mas ainda falando sobre a periodização de treino. A forma como você vai organizar a periodização de treino, são as outras duas variáveis que eu vou conversar com vocês nesse vídeo ainda. Que são intensidade e volume. E aí a gente vai remeter lá a um princípio de treinamento que é interdependência, volume e intensidade. Gente, para conseguir construir uma periodização, a gente tem que brincar com essas duas coisas que é volume e intensidade. E a grande questão é que muitos personal trainers não conseguem explicar o que é intensidade e o que é volume. Isso fica muito confuso. Então, eu te pergunto, personal, você saberia explicar o que é intensidade de treino e o que é volume? Isso para mim, lá atrás, também foi uma coisa que ficou bem confusa na minha cabeça, eu confesso. Mas depois que eu entendi e comecei a aplicar isso na prática, no dia a dia, já não é uma coisa que você decora, é uma coisa que você entende e fica muito claro e compreender e explicar para as pessoas. Então, o que é intensidade? Basicamente, a intensidade está associada à carga, o que é intenso, para o treino? Então, os pesos que você altera ali no exercício do teu cliente estão relacionados à carga, à intensidade. Então, quanto mais carga você coloca, maior intensidade tem o treino daquela pessoa. Então, um treino de maior intensidade está associado mais força e hipertrofia. Então, se você tiver clientes com esse objetivo e acredito que tenha ou terá, mesmo ele sendo um idoso, ele terá um objetivo de ganho de massa magra por questões de saúde. Então, cada um na sua intensidade, mas dentro de um planejamento correto em todos os perfis de pessoa, deve existir a fase de intensidade, a curva de intensidade. E elas são inversamente proporcionais. Então, geralmente, quando se aumenta a intensidade, começa a colocar mais carga mediante os resultados irem aparecendo, a possibilidade de aumentar, a tendência é que o volume diminui. Então, o que é o volume? Que é a quarta variável que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Você sabe dizer o que é volume? O volume está associado ao tempo. Quanto do treino vai ser treinado? Número de séries, números de repetições. Então, numa aula de 60 minutos, quanto desses 60 minutos vai ser treinando e quanto vai ser descansando? Quanto mais tempo será treinando, mais volumoso é o treino. Então, para você conseguir fazer um treino mais volumoso, você não vai conseguir colocar tanta intensidade, tanta carga. Então, por isso que é inversamente proporcional. Você abaixa a intensidade, vai diminuindo a carga, você consegue deixar o treino mais volumoso, aumentar o tempo de treino, o número de séries e repetições. Então, tem que ter isso em mente, tem que entender isso. Quando você se vê numa situação, você está passando um treino para o teu cliente e sai esse assunto, tem que estar na ponta da língua, você tem que puxar lá o princípio de treinamento, que aí você já vai ter um discurso e mostrar que você tem esse conhecimento sobre isso e poderá falar sobre os outros princípios. Aí, curva de volume e intensidade, o que é isso? Aí você vai explicar para o teu cliente, então, e ele vai começar a entender o que é isso, que o corpo dele precisará sofrer estímulos mais intensos e mais volumosos, mesmo que ele não goste. Acontece isso muito, muito rotineiramente com os meus clientes. Você sabe, pensa aí na tua carteira de clientes também, quais clientes só gostam de treinar com poucas repetições e mais carga e aqueles outros clientes que gostam de fazer 15 a 20, mas jamais, pelo amor de Deus, não coloca peso no meu treino que eu não gosto. até quando você vai ficar aceitando esse tipo de situação? Ou seja, o cliente mandar em você e porque ele gosta de fazer só 15 a 20 com carga baixa é o que vai ser feito sempre. É claro que tem que ter muita sensibilidade para não ir de encontro, para não atritar com o teu cliente, senão você corre o risco de perdê-lo. Mas, conscientização é uma coisa que parte de nós, personal trainers. Você tem que conscientizar o teu cliente que, por uma fase pequena que seja, ele tem que fazer um tipo de treino que não é o que ele mais gosta para sair da homeostase. E está aí uma outra palavra importante que você precisa dominar, personal, homeostase, equilíbrio interno do sistema. Então, quando você vai falar para o teu cliente que ele precisa sair daquela... Você vai falar homeostase, ele não vai entender nada, aí você vai lá com muita moral fazer mais esse discurso técnico do que é homeostase e que o corpo dele precisa sair dessa homeostase sofrer o choque para a gente conseguir entregar resultado. Se ele não gosta mais de um treino muito intenso, você não vai levar muito tempo nesse treino, mas vai fazer ele perceber a importância de respeitar algum tempo ali para quebrar e dar esse choque do volume. Depois volta para o volume e dedica um tempo um pouquinho maior. Então, vocês conseguem perceber a importância de ter na ponta da língua as palavras intensidade e volume, dominar o que é intensidade e volume, saber diferenciar bastante e conseguir fazer uma linha de raciocínio teórico e prática na construção da periodização? Sobre esse tema variáveis de treino, eu teria aqui várias histórias para contar para vocês de cases de sucesso e alguns até de insucesso. Mas me veio aqui na cabeça uma história bem interessante que aconteceu com uma cliente minha. Ela nunca tinha treinado com personal trainer, já treinava sozinha acho que há 3 ou 4 anos, uma menina linda, loira, magra, só que já tinha seus 37 anos e o corpo começou a mudar, começou a envelhecer já há bastante tempo, já estava em processo de envelhecimento, só que ela começou a sentir esses efeitos de envelhecimento com 36, 37 anos. E ela estava na academia, só que ela fazia duas vezes por semana o treino dela de musculação e fazia uma caminhadinha na praia com a mãe dela naquele ritmo que a gente sabe como é que é na conversa. E aí ela me procurou e ela me procurou querendo que o corpo dela mudasse mas sem mudar os hábitos que ela já tinha, ou seja, ela queria continuar treinando duas vezes por semana e fazendo a caminhadinha dela e queria que eu desse ali um toque mágico e a coisa acontecesse. O que eu fiz? Para conquistar a cliente no primeiro momento naquela fase de adaptação eu segui a linha de treino que ela estava fazendo sozinha. por três semanas. Então ela me falou o que ela estava fazendo e eu fui durante aquelas três semanas eu fui conhecendo ela melhor fui envolvendo aos pouquinhos mas não tirei ela da zona de conforto que ela já se encontrava naquele treino. Aliás, eu fui tirando aos pouquinhos com os detalhes sem que ela percebesse sem que ela se irritasse. Ali no final da terceira semana eu falei para ela olha, Eliana, é o seguinte você quer resultado você me procurou. Você já está aí há alguns anos na sala de musculação e não está conseguindo resultado. E a maior frustração dela é porque ela estava ganhando barriga. Ela era uma pessoa magra mas estava ganhando barriga as perninhas estavam finas e ela estava muito frustrada e insatisfeita com isso. Já está todo esse tempo e não está conseguindo resultado. Você procurou um profissional que pode te entregar resultado. Você confiou o teu trabalho em mim está confiando então eu quero que você confie mais ainda em mim. Aí eu fiz um discurso todo de periodização de planejamento falei sobre tudo isso que eu falei para você agora sobre a curva de volume e uma intensidade expliquei para ela que ela estava naquela homeostase. Ela não estava com o treino dela nem intenso e nem volumoso. Três séries de 10 a 12 com 45 segundos a um minuto de descanso fazia ali meia dúzia de exercícios 10 minutos de estira e ia para casa e achava que aquilo ia dar resultado e não tinha disciplina nenhuma na dieta. Então eu precisei achei estratégico três semanas para ganhar a confiança dela para ela perceber que ela tinha que mudar. Então eu instiguei ela e falei olha nós vamos ter que passar por essa curva e comecei com o treino primeiro um pouquinho mais volumoso eu joguei 15 a 20 repetições para ela num espaço curto de tempo não levou nem duas a três semanas fazendo isso para conseguir ativar ali uma sudorese ali num treino mais volumoso com ela e ela não achou tão ruim eu arrumei essa estratégia porque eu achei que talvez se eu colocasse uma carga muito alta ou uma intensidade muito alta antes ela pudesse se irritar mais facilmente. Então eu comecei com o treino um pouquinho mais volumoso e fui ganhando mais confiança e já comecei com aquele discurso de motivação que vai que você consegue a carga estava leve só que o volume era grande então demorava mais a chegar ao final da série bora Liana que você consegue vamos lá e foi fui conquistando e ela foi percebendo que estava mudando alguma coisa no corpo dela já pelo fato dela estar suando mais e estar indo embora mais cansada. Ok próximo passo era fazer a curva porque a minha estratégia com ela era entregar treino mais intenso a maioria do tempo entregar treinos mais intensos da massa muscular para ela conseguir queimar mais calorias e mais gordura com o treino de hipertrofia então só fiz uma estratégia inicial com o treino um pouquinho mais volumoso e depois comecei a partir para a hipertrofia aos pouquinhos então reduzi o número de repetições as variáveis que eu mudei foram só as repetições séries de descanso diminui o número de repetições fui começar a aumentar as cargas aí fiz ali também a estratégia de mudança de grupos musculares e outra coisa muito importante ela não tinha condições pelo menos ela dizia que não tinha condições de pagar mais do que duas vezes por semana o personal trainer então eu fiz ela assumir um compromisso de que ela deveria vir mais duas vezes fazer musculação eu planejei o treino dela coloquei no sistema e ela começou a treinar duas vezes sozinha organizei então para que fosse coerente os quatro estímulos semanais e as coisas começaram a acontecer dali duas, três semanas eu já estava com treino de hipertrofia forte com ela e comecei a incrementar colocando a outra variável de treino muito importante que a gente vai falar no outro vídeo que são as metodologias de treino comecei a mostrar para ela outras possibilidades de treino que ela nunca tinha feito treinando sozinha e as coisas começaram a acontecer ela começou a ver a coxa dela tornear ela começou a perceber o core dela ficar muito mais tonificado ela não gostava nada de treinar braços conseguiu sentir mais força nos braços inclusive uma prova disso foi o filho dela que ela tinha que carregar no colo que era um molequinho preguiçoso ela carregava muito no colo e ela se sentiu mais forte mais capaz para sustentar esse moleque então as coisas foram começar a acontecer ela que não gostava de treinar não queria sair daquela zona de conforto se viu mais jovem se viu mais forte e viu que os resultados estavam aparecendo e o que eu fiz para que isso acontecesse? eu tive um discurso técnico eu utilizei as palavras das variáveis de treino que eu falei da frequência semanal que era muito importante falei a periodização que era a minha metodologia de trabalho que eu não trabalho com nenhum cliente sem periodização expliquei o que que era como era composta a periodização dos macro ciclos meso ciclos micro ciclos curva de volume e intensidade e ela comprou a ideia assumiu esse compromisso junto comigo dividimos a responsabilidade e ela conseguiu chegar no verão com o corpo que ela queria e daí o próximo desafio com ela é fazer ela perceber que o que ela tinha conquistado não era só para o verão era para a vida toda ela percebeu que o processo de envelhecimento estava pegando e cada vez mais ia pegar o metabolismo ia baixar se ela não continuasse em exercício mas ela conseguiu porque ela passou a ver gosto quando você treina e não tem resultado você desmotiva quando você treina e vê resultado você motiva e começa a adquirir esse novo hábito e esse novo estilo de vida e eu fiquei muito feliz muito satisfeito com esse resultado porque eu consegui trazer mais uma que estava quase com o pezinho lá no sedentarismo e eu trouxe ela para um estilo de vida de atividade física um estilo de vida saudável que é o que nós fazemos nós escolhemos essa profissão para entregar saúde e qualidade de vida e quando a gente consegue a gente fica muito satisfeito e é o que faz a gente ir adiante então eu trouxe nesse vídeo para vocês quatro variáveis de treino que são fundamentais para a gente conseguir entregar resultado que é a frequência semanal a periodização de treino e dentro dela a intensidade e o volume que você vai colocar e que você vai jogar ali para conseguir construir essa linha de evolução são quatro variáveis muito importantes e dentro dessas variáveis estão outras oito variáveis que eu vou contar para vocês nos próximos dois vídeos então não deixe de nos acompanhar vai vir muita coisa bacana um vídeo liga no outro então não quis alongar muito esse mas ele ficou pendente de informações que eu vou conseguir trazer para vocês nos outros vídeos tá bom? um grande abraço continue com a gente e aí Legenda Adriana Zanotto